O incidente foi registrado na rua Tapajós, localizada no centro de Pato Branco. Um homem de 43 anos de idade estava realizando a manutenção de um telhado quando se desequilibrou e acabou caindo. O SAMU prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada à policlínica com suspeita de fratura na tíbia.